Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar sobre Byung-Chul Han, o filósofo asiático nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude. Byung-Chul Han é um ensaíço sobre o mundo contemporâneo. Hoje eu quero falar sobre o livro dele chamado Psicopolítica, subtítulo O Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. É um livro publicado em 2014 na Alemanha, traduzido para o português em 2018 pela editora Aine. Eu estou trabalhando com uma versão eletrônica, que está em espanhol e que é de 2021. Eu estou trabalhando hoje, eu quero trabalhar especificamente o capítulo 5, cujo título é O Dilema de Foucault. Vamos ver já qual é o dilema. Claro que ele está falando de Foucault, o filósofo francês, que também é objeto de análise constantemente aqui no meu canal. E eu quero então mostrar qual é o dilema, de acordo com Byung-Chul Han, enfrentado por Foucault. Ele diz assim, depois de Vigiar e Punir, que é uma obra de Foucault de meados da década de 70, onde Foucault analisa as tecnologias de poder disciplinar, a transição do poder soberania para o poder disciplinar, Foucault se deu conta de que a sociedade disciplinar não refletia exatamente o seu tempo. Interessante, né? Ele está dizendo, Foucault analisou os poderes, a tecnologia de poder disciplinar. O que é um poder disciplinar? Ele é um poder de vigilância. É quando o sujeito, para fazer algo, ele é coagido externamente. Então, o trabalhador da fábrica, ele é vigiado pelo patrão. Então, ele precisa ser vigiado, ele precisa entrar na fábrica, tem um relógio de ponto para ter certeza que ele entrou no horário, tem um relógio de ponto na saída do almoço, tem um relógio de ponto de novo na entrada do almoço, tem relógio de ponto no fim do seu expediente, existem os supervisores. Então, esse trabalhador está sendo vigiado o tempo todo, né? É o que acontece no sistema prisional também, esse preso é vigiado o tempo todo. Então, ele, Foucault analisou esse tipo de tecnologia, como é que se constituiu, porque se constituiu, no caso, esse é um livro da década de 70, porque esse tipo de tecnologia de poder triunfava na década de 70. E o que o Biome está dizendo é, quando Foucault se deu conta de que a sociedade disciplinar não refletia exatamente o seu tempo, daí que, ao final da década de 70, ele se ocupe da análise das formas de governo neoliberais, né? Tem curso de Foucault no final da década de 70 tratando do neoliberalismo, quer dizer, dessas transformações pelas quais o capitalismo passa. E ele diz ainda, não resta dúvida de que, nesse momento, Foucault não tem de maneira toda clara que biopolítica e população, enquanto categorias genuínas das sociedades disciplinares, sejam apropriadas para descrever o regime neoliberal. Assim, Foucault não realiza o giro para, em direção à psicopolítica, o que teria sido necessário. Isso é bem interessante, porque você olha lá, o Foucault diz assim, existe uma tecnologia de poder no mundo antigo e medieval, que o Foucault chama de poder soberania. Ao longo da modernidade, esse tipo de tecnologia vai deixando de ser importante e um outro tipo de tecnologia que o Foucault vai designar de poder disciplinar, certo? Bom, depois o Foucault começa a falar de biopolítica. E aí, essa é uma discussão, o que a biopolítica é? É uma nova tecnologia, uma tecnologia distinta da tecnologia disciplinar, ou é uma expressão do poder disciplinar? Quer dizer, você tem um pensador, no caso aqui Michel Foucault, que diz que o poder não tem essência, ele vai se modificando com o tempo. Quando ele deixa de ser eficaz, ele vai sendo substituído por um outro tipo de tecnologia. Então, você tem uma cronologia própria do poder e uma categorização própria do poder que se sucede a partir de três categorias, soberania, disciplinar e biopoder. E às vezes parece que o biopoder é uma subcategoria do poder disciplinar, às vezes parece que ele é uma outra categoria para designar uma mutação que estaria em funcionamento nas tecnologias de poder no final, a partir do final da década de 70, com a implantação do neoliberalismo. E o Foucault estudava o neoliberalismo, porque existe curso dele sobre o tema. E aí o Byung está dizendo, olha, o Foucault não fez a passagem. Que passagem? Para a psicopolítica. Porque o biopoder é o poder sobre a vida, é o poder sobre o corpo. Mas é o poder sobre o corpo, como é o poder disciplinar, mas é empreendido sobre uma categoria chamada população. São as políticas públicas de esterilização, de controle de natalidade, de controle de taxa de mortalidade. E é o poder sobre a vida exercido pelas autoridades, as altas autoridades, ou pelas instâncias, as diversas instâncias de poder. Mas o que o Byung está dizendo nesse livro, ao longo de todo esse livro, chamado Psicopolítica, é que o Foucault deveria ter feito a transição para a psicopolítica e não fez. E que ele, quando chegou nesse impasse, ele não foi adiante. E aí ele tem uma explicação para isso ter acontecido. Ele vai agora citar um outro filósofo, filósofo italiano contemporâneo, Giorgio Agamben. Ele diz, frente à pretensão de Agamben, a morte prematura privou Foucault da possibilidade de repensar sua ideia de biopolítica e de abandonar essa ideia em favor da psicopolítica neoliberal. Então, Foucault começou a analisar essas questões no final da década de 70. E a gente sabe que Foucault morreu em 1984. Morreu prematuro, quer dizer, morreu, tinha 56, 57 anos, era bastante jovem. A gente sabe que o Foucault morreu de AIDS. Então, a morte prematura do Foucault impediu que ele pudesse avançar nesse debate. Aparentemente, é isso que faz o Byung-Chul Han. Ele pega todo o edifício teórico do Foucault e diz, Bom, o Foucault não conseguiu ir além. Ele travou aqui. Onde o Foucault travou é a partir desse ponto que o Byung-Chul Han, então, faz a filosofia Foucaultiana avançar. E é por isso que ele usa a expressão psicopolítica. Então, ele diz, ó, então existe algo específico dessa fase final, ou mais recente, do capitalismo. Um tipo de tecnologia específica que o Foucault estava tateando já, mas não conseguiu designar, não conseguiu analisar com tanta lucidez como, por exemplo, o Byung-Chul Han tem. Então, ele diz assim, ó, o neoliberalismo como uma nova forma de evolução, inclusive como uma forma de mutação do capitalismo, não se ocupa, primeiramente, do biológico, do somático, do corporal. Interessante isso, porque exatamente do corporal, do somático, do biológico é que se ocupava o poder disciplinar e é, também, também era o biopoder, uma outra categoria forjada por Foucault no final da década de 70. Quando ele está percebendo que tem alguma coisa estranha aí, mas ele está dizendo que o biopoder é o poder sobre a vida, sobre o corpo, mas é não só sobre o corpo de um sujeito individualizado, mas é o poder sobre uma coletividade de corpos. Por isso que ele chama de biopolítica, né? Poder sobre a vida, né? Tem a ver com a manipulação dos governos, das taxas de mortalidade, natalidade e por aí vai. Ele diz, pelo contrário, ele descobre a psique como força produtiva. Quem descobre? O capitalismo neoliberal. Então, ele diz, agora, não se trata mais de explorar o corpo, de coagir, de vigiar o corpo, de controlar o corpo a partir de políticas públicas, de controle, de natalidade, de mortalidade, mas se trata de utilizar a psique como força produtiva. O que isso significa? Ele diz assim, para incrementar a produtividade, não se superam resistências corporais, sim, se otimizam processos psíquicos e mentais. Então, há um deslocamento, o poder disciplinar tinha foco sobre o corpo, vigiamos o corpo para que esse corpo produza. No neoliberalismo, não se vigia o corpo para que o corpo produza. Você tem uma nova categoria psicopolítica, você entra na mente das pessoas e convence essas pessoas que elas devem ser produtivas e elas mesmas se tornam produtivas e cobram de si a necessidade de produtividade. Ele diz, a técnica de poder do regime neoliberal constitui a realidade não vista pela análise foucautiana do poder. Foucault, a Foucault se oculta totalmente a técnica de poder que gera a convergência entre liberdade e exploração na forma de autoexploração. Quer dizer, todo mundo se tornou livre, nós não somos mais coagidos externamente, somos livres para fazermos o que queremos. Só que existe hoje uma coincidência entre liberdade e exploração. A exploração vem pela própria liberdade que as pessoas têm. Qual é a liberdade? Liberdade para empreender, liberdade para explorar a si mesmo. Então, o Byung faz avançar a filosofia de Foucault aqui, mostrando que existe agora uma tecnologia de poder que o Foucault não teve tempo de analisar porque morreu ainda na primeira metade da década de 80. E tendo passado muitas décadas disso, nós agora temos tempo de poder perceber essas sutilezas e essas características que eram apenas latentes no final da década de 70 e início da década de 80. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado você a entender esse tema que é bem legal, que é fascinante, mas que pressupõe uma leitura razoável da filosofia de Foucault para entender em que ponto se encontra Byung-Chul Han. A gente vai continuar analisando esse livro e outros tópicos, outros temas da filosofia de Byung-Chul Han. A gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço e até lá!